A validade. Faltou quórum e também acordo para votar na comissão mista a medida provisória 599 que compensa as perdas dos estados com a reforma do ICMS. A MP vence no dia 3 de junho. O relator, senador Walter Pinheiro, deu como certa a perda da validade. Todo mundo sabe exatamente os motivos. A medida provisória efetivamente já perdeu a sua validade até por conta da possibilidade de tramitar. O motivo da falta de acordo é a resolução que altera a cobrança do ICMS entre os estados. Hoje há duas alíquotas de 7% e 12%. A proposta inicial da reforma do imposto era unificar em 4% para tentar acabar com a guerra fiscal. Mas o texto aprovado na comissão de assuntos econômicos fixou três alíquotas de 4%, 7% e 12%. Proposta que desagrada os estados e o governo. O principal interessado em fazer a reforma do ICMS somos nós que enviamos o projeto. Só que esse projeto foi desvirtuado. Ele não está da forma como nós tínhamos elaborado a partir de uma discussão ampla com o Senado, com os governadores. E, portanto, ele não reflete mais o equilíbrio que é necessário ter. Não aprovar essa matéria é a sobrevivência dos estados em desenvolvimento. Aí não é nem uma questão partidária. É a questão de sobrevivência. Uma questão de poder os estados em desenvolvimento terem a chance de continuar progredindo e crescendo e cada vez mais dando a oportunidade de industrializar e também de empregos diferenciados para a população. O governo também é contra as emendas feitas na Câmara. Há um projeto que renegocia as dívidas dos estados e valida os incentivos fiscais já concedidos. Essa proposta de autoria do Executivo também fazia parte da negociação para a reforma do ICMS. O desacordo entre o governo e o Congresso paralisou a reforma do ICMS. Mas os senadores ainda tentam prosseguir. Eles vieram ao Ministério da Fazenda apresentar uma solução. Aprovar no plenário a resolução que já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos e criar os fundos de compensação dos estados por projeto de lei. Por esse projeto também seria possível renegociar as dívidas estaduais e validar os incentivos já concedidos. O governo aceitou a proposta e liberou o parlamento para negociar com os estados. Nos próximos 15 dias, os senadores esperam aprovar a resolução que altera as alíquotas do ICMS no plenário com alguns ajustes para chegar a um acordo. Aquilo que está sendo mais discutido com os estados, com os secretários de fazenda, somente dos estados que discordaram, é basicamente a questão da informática. E evidentemente questionamentos com relação aos 12% da zona franca de Manaus. Mas coisas absolutamente compatíveis.